Vamos lá, diretamente de Caxias do Sul, Bolinho, aniversário do pai. Bolinho não, Cepinho. Cepinho, pode ser. Aniversário do Nelci, Buxeguã, Oguret. Música 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 É o doutor João Paraíba, que é importante figura. Música Eu chego devagarinho, recanto, vou com postura. Música É bonita a tua proposta, e cada vídeo que tu posta, resgata a nossa cultura. Música Resgata a nossa cultura, que é grande pra trajetória. Música O Diego Puxagai, que eu vou puxando da memória. Música Sou o esteio do meu grande, um estado com muita glória. Música Que preserva a nossa história, eu tenho força na garganta. Música Música E quando o gaiteiro é bom, a minha ideia se alimenta. Música Recordo o trem, o cerrado, tocando numa bailanta. Música Música A gaita me dá o tom, e quando o gaiteiro é bom, até muda e fã e o canta. Música Música Até muda e fã e o canta e o baixo marca o compasso. Música Quero bem a todo mundo e de ninguém eu desfaço. Música Música Sou caura, jona e silveira, e eu canto a noite inteira, sem nunca sentir cansado. Música 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 Cheguei pra cantar meu verso, não vim pra fazer manzé. Música Música Na matéria do improviso eu mostro como é que é. Música Pra cantar pra este povo na macega eu calço o tempo. Música Um amigo extraordinário que hoje está de aniversário, o nosso grande guré. Música Música O nosso grande guré que é pessoa especial. Música Caranco que igual a ele sei que não é triste igual. Música Música Os amigos me despreço neste momento corral, Música Música Vou trilhar o meu caminho e deixo um abraço no forminho pra um povo no teu canal. Música Música A CIDADE NO BRASIL